Pessoal, vamos falar sobre um monte de boas notícias na área da economia, hein? A gasolina baixou de preço, a expectativa de inflação diminuiu, o crescimento foi maior que o esperado. Cara, só tem notícia boa. Não é à toa que o pessoal elegeu o Paulo Guedes o melhor ministro da economia da América Latina. E eu digo mais, é pouco, devia ser o melhor do mundo. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Onça Vegana, Francês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando, eu tenho feito todo dia lá no meu outro canal, lá no Rumble, o Opinion Free Market, eu faço lá um apanhado das notícias de política, é o meu giro pela política, um vídeo em que eu falo todos os assuntos de política para evitar falar sobre isso aqui no YouTube por conta da repressão do TSE e coisa e tal. Então não deixem de acompanhar, está bem legal o episódio de hoje. Eu vou falar sobre os eventos de campanha, o Lula fugindo até de operário do ABC. Vou falar das pesquisas mais recentes e também das ações do TSE contra eventuais abusos durante as eleições. Está bem interessante o episódio de hoje, os links estão aqui na descrição do vídeo. Mas vamos aqui às informações bastante interessantes. Como eu disse, só tem notícia boa, impressionante. A economia está realmente num caminho muito melhor do que eu imaginava. A minha expectativa esse ano é que a economia não desabasse completamente. Esse era o meu medo, porque realmente aí você pode ter um impacto significativo, não só na vida de todo mundo, mas na questão eleitoral também. Então, e não, a coisa está boa. O Paulo Guedes foi eleito por essa pesquisa aqui, por essa revista aqui, Global Markets. Isso na verdade não quer dizer muita coisa, mas é aquilo que eu falo para vocês. Não há dúvida de que é reconhecido o esforço do Paulo Guedes. O cara, mesmo com um caminho adverso para caramba, com um monte de problemas, conseguiu de fato manter o país funcionando. É realmente impressionante. E olha só que beleza. Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias em 5% quase a partir de amanhã. Ou seja, vai cair mais um tanto a gasolina. E por que é isso? Olha só a beleza aqui. É a queda no preço do petróleo. A gente está vendo aqui que o petróleo já está no mesmo patamar agora que ele estava lá antes da guerra. Aqui a gente está falando do dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro foi antes da Rússia invadir a Ucrânia. Então, ou seja, o petróleo subiu muito nessa época, chegou realmente a valores altíssimos, 130, manteve aqui valores muito altos, mas desde que o Biden prometeu não se sabe o que para o pessoal lá da Arábia Saudita, a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo e a coisa se normalizou. O preço do petróleo ainda está no patamar caro, 95 dólares, ainda é um valor alto, mas ele está chegando para valores mais razoáveis. Então a gente está voltando à situação que a gente tinha antes. Então aqui no Brasil a gente ficou no melhor dos mundos. Por quê? Porque durante o período que o petróleo estava alto, isso justificou o esforço em reduzir o ICMS do petróleo, o que é uma coisa maravilhosa. Realmente o ICMS é imposto, é roubo. Tinha que ser reduzido já há mais tempo esse tipo de coisa. É um absurdo os estados cobrarem tão caro de imposto sobre uma coisa que é sim um produto de necessidade básica, que é a gasolina. Mas aí a gente conseguiu baixar esse preço do ICMS aqui e agora a gente está aproveitando, está surfando na redução do preço do petróleo, cada vez o valor mais baixo da gasolina aqui do Brasil. O Brasil já está com uma das gasolinas mais baixas do mundo justamente devido a essa conjunção de fatores. É uma coisa maravilhosa o que Paulão Guedes conseguiu fazer aí. E lógico, não vamos tirar também o esforço do governo que conseguiu aprovar essas medidas todas no Congresso. É o que eu falo sempre, a gente não pode destacar essa questão. O Paulo Guedes é extremamente bom tecnicamente, mas a capacidade política, de entrosamento político, de negociação do Bolsonaro faz uma diferença enorme. É um erro você achar que botar um técnico excelente lá em cima, o cara vai conseguir fazer tudo. Ele não vai porque ele tem que negociar com o Congresso, tem que negociar com o STF. Não tem como só um presidente com boa vontade fazer alguma coisa e Bolsonaro acabou conseguindo equilibrar essas coisas de forma bastante adequada. Bom, mas não é só isso. Não foi só a gasolina abaixando. A economia brasileira cresceu quase 0,7% em junho apenas. Ou seja, foi um aumento muito grande, muito maior do que o que era esperado. Eles estavam esperando um aumento de 0,30%, aumentou 0,70%. Lembra quando o Paulo Guedes falou lá no início do ano que todo mês aqui vocês vão ficar revisando a inflação para baixo e o crescimento para cima. E de novo, mais uma vez isso vai levar à expectativa de crescimento na taxa final ao longo, no final do ano. Porque justamente você teve um aumento acima do esperado em junho. A economia está reagindo bem, está crescendo muito mais do que a gente esperava nesse ano de 2022. A verdade é essa. E ainda tem isso. O mercado reduziu a previsão da inflação de 2022 pela sétima semana seguida. Ou seja, a gente teve a deflação de julho, os preços continuam bem controlados. É lógico, a gente ainda está numa inflação alta. O efeito não acabou totalmente. Mas a expectativa do pessoal é que a coisa diminua daqui para frente. Você não tenha valores... O topo da inflação já chegou num patamar de topo e já vai começar a cair a partir daqui. O que é realmente uma excelente notícia. Já caíram de 7,11% para 7,02% a estimativa de inflação para 2022. Olha que se forçar um pouquinho, chega a 5. E 5 é dentro da meta. Não vai chegar a 5. 5 seria muito. Mas talvez chegue abaixo de 7. Chega a 6, alguma coisa. Já é um resultado muito melhor do que a gente esperava dadas as condições de pandemia e coisa e tal e eleição, esse tipo de coisa. Uma outra coisa impressionante é isso daqui. Queda do desemprego em 22 estados. Realmente o pessoal está reportando dificuldade de contratar. A situação é essa mesmo. Não consegue gente... Gente querendo contratar pessoas e não consegue gente para contratar devido a alta demanda no mercado. Eu vou falar... Isso é uma coisa tão crítica que eu vou falar sobre isso num outro vídeo também falando em mais detalhes sobre essa questão do desemprego dos problemas que isso está gerando para um monte de gente até para o próprio Estado. Complementando as boas notícias o Guedes confirmou que o governo vai fazer um outro decreto reduzindo o IPI. Lembra aquela questão que a gente falou ontem que o Alexandre de Moraes vetou lá partes do decreto que baixava o IPI? Isso aqui sugerava insegurança jurídica. Então o Paulo Guedes vai fazer de novo um novo decreto com a correção dos itens que o Alexandre não gostou ali para tentar fazer isso valer. É lógico, eu espero sinceramente que isso tenha fim em algum momento, ou seja, que isso não seja meramente uma ação política pura do Alexandre de Moraes. Então é isso daí. Um monte de boas notícias na economia. O mais importante é isso. Isso melhora a vida de todo mundo. Ajuda todos nós a crescermos economicamente. O ideal realmente é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. eae 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 Obrigado.